Agora que estamos numa fase mais conclusão do debate, o Grupo Parlamentar do PCP gostaria de destacar dois aspectos que para nós são fundamentais. É óbvio que partimos para este debate com a consciência de que não temos o dom de toda a verdade, nem toda a iniciativa legislativa que apresentamos é exclusivamente nossa e só nossa. Há iniciativas que são meritórias, que vão merecer o nosso voto favorável, seja da bancada do PSD, seja da bancada do CDS e também do Partido Socialista. Há iniciativas com as quais nós objetivamente não podemos concordar, nomeadamente as revisões da mudura penal, aquilo que é mexer naquilo que é autonomia e independência do Ministério Público no que diz respeito à defesa, à definição da política de investigação criminal existente no nosso país e também não acompanhamos iniciativas que de alguma forma têm subjacente uma desconfiança relativamente àquilo que são as cooperações bombeiros. Mas dito isto, entendemos que há matéria em que é possível haver consenso, uniformização de iniciativas legislativas e valorizar aquilo que é as nossas seis iniciativas em discussão, que passam desde logo pelas medidas de gestão das faixas de combustível, indenização dos diferentes intervenientes por jicados e melhoria dos mecanismos de indenização, informação com a necessidade de informação, aquilo que é a defesa do mundo rural e uma nova política de proteção civil para o nosso país. Este é o debate de hoje, mas nós queremos colocar nesta fase final do debate aquilo que é a necessidade imperiosa das medidas mais imediatas. E por isso dizer que não só a audição do Sr. Ministro é fundamental para discutir a preparação da época de incêndios que se aproxima a passos largos, como é fundamental a audição da monitorização dos respectivos ministros das medidas que estão aprovadas em sucessivos diplomas. É preciso controlar, fiscalizar o Governo relativamente àquilo que está a ser efetivamente concretizado, quer no que diz respeito à proteção civil, quer no que diz respeito às medidas de prevenção estrutural e de prevenção operacional. É nesse sentido que a nossa intervenção do Grupo Parlamentar do PCP vai. Muito obrigado, Sr. Presidente.